Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, novamente aqui com seu lembrete aí de jogo grátis na loja da Epic Games e o mistério revelado aí, o Neon Abyss é o jogo grátis aí do dia 17 até o dia 18 a uma hora da tarde e temos aí o jogo misterioso que começa a ser distribuído gratuitamente aí dia 19 de dezembro vamos dar uma olhada depois nessa imagem aqui né, primeiramente vamos ver do que se trata aí o Neon Abyss ele custa aí cerca de R$ 59,99 e vai estar grátis aí até o dia 18 de dezembro primeiramente pessoal, antes de ver as especificações mínimas e mais detalhes aí do jogo eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá, por favor e deixa aquele like pra esse vídeo chegar a mais pessoas muito obrigado por assistir e vamos lá vamos ver mais alguns dados aí desse jogo, esse jogo parece um daqueles jogos de tiro né, plataforma, tiro frenético né tá vendo aí parte do trailer, vou deixar o link na descrição pra pegar basta ter uma conta aí na Epic Games que é gratuito criar uma conta e depois clicar aqui no obter lembrando que esse jogo vai ser seu pra sempre, pelo menos enquanto a Epic existir ou ela deixar você ter o jogo porque é ela que manda a Nissan né, e o mínimo pra rodar aí é um Windows 7 de 64 bits, o Intel Core 2 Duo E6320, aí é um 2x, 1866, memória 2GB de memória, DirectX versão 11 e a placa de vídeo é a GeForce 7600GS de 512 MB aqui ó, existe uma conta aí da Epic Games, provavelmente você vai ter que ter internet porque vai ter que estar logado nessa conta os idiomas aí, áudio inglês e vários aí idiomas, o texto, digamos assim a legenda né, menos português bom, vamos ver mais alguma informação aqui, se tem mais alguma informação, eu acho que não nada demais, e vamos ver aí a imagem do jogo de amanhã eu nunca consigo decifrar isso, o pessoal normalmente consegue decifrar e um pouco antes do jogo ser liberado alguém vaza né agora eu tô curioso aqui com essa imagem aqui, que é a única coisa que eu acho que não tem a ver com o Natal aqui se eu não estou enganado então faz o seguinte, deixa aí os comentários aí do que se trata essa imagem aqui esse galho retorcido e não esquece também de deixar aquele like tá pessoal inscreva-se aí no canal se não é inscrito muito obrigado aí e até amanhã neste mesmo canal nesse mesmo bate horário falou